No tempo de meu pai, sobre estes galhos, como uma vela fúndibre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira, de inexorabilíssimos trabalhos. Hoje esta árvore, de amplos agasalhos, guarda como uma caixa derradeira o passado da flora brasileira e a paleontologia dos carvalhos. Quando encerraram os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritaram nos noticiários que eu ouvi, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra adjudicar aqui. Ele é Augusto dos Anjos, falando da infância dele e saudar. Eu também tenho uma pessoa muito massa aqui hoje, que é Marcelo, da Cartoneira. Eu vou lançar meu livro na Cartoneira, que é a editora dele, O Eu Infinito da Existência. E enquanto o David não chega com o violão, o que é que eu fiz para recitar sem melodias? Eu vou chamar a Bradoque para recitar uma poesia. Boa noite, pessoal. É uma honra. Só registrando aqui, mais uma vez, é uma honra estar aqui. Casa do Cordel, Andelso Lima. Registrando aí a presença de Conceição França, poetisa. Compositor aí ganhou altos troféu. Entre todos aí. Eu, o Urbano e o Naeguano juntos são o resto desse poeta do Caruaru. E essa poesia, ela é do meu primeiro livro chamado Fantasmagoria. Primeiro livro bradoqueano sobre poesias ocultas. E eu fiz uma série que um colega meu dizia, na feira, aí ele dizia, ó bicho, existe o inferno, a feira e o céu. Eu fiquei viajando, o inferno, a feira e o céu. Aí eu fiz A Encruzilhada, poesia de Cavalete, parte 3. Série, o inferno, a feira e o céu. Um pequeno grupo de fiscais conversa as conversas afiada. A linha do trem corta a encruzilhada. Um grupo brinca bem ao lado do Cavalete. Um empurra a faca na barriga do outro. Sangue e vísceras foram ao chão. O frete elevado em carrinho de mão. Um homem ajustou as tripas. Correu, caiu, ninguém o ajudou. Um homem sentira muita dor. A ambulância não veio e estava quebrada. Um homem nem saiu da tal encruzilhada. Um casal de cachorros colado enfrentando as pedradas. Ainda nem amanheceu o dia. O cachorro só trouxe. A cachorra morreira de hemorragia. Cachoeira de sangue jorrava destrua genitária. Bem ali no centro da encruzilhada. Uma senhora idosa acaba de ser assaltada. Coitada, levaram todo o seu dinheiro. A velha foi ao desespero. No seu braço o sangue espisava. A velha levaram um corte de navalha. Foi ao chão, ao desmaio. Foi levada. O sangue lavou a encruzilhada. Um carroceiro pegando o pé das canelas do povo. O pipoco furou o encontro do chão. Caíra em decupo dorsal ou de cara ou emborcado. Bem no centro da encruzilhada. Um carroceiro pegando apenas as canelas do povo. Depois outro seco pipoco. O guidão está com folga. O bebinho tem uma fratura exposta. Subiu, comprado ilegalmente. Na feira do troca-troca o ensaio para a cegueira. O mendigo que bate carteira. A fruta está estragada. Ei! Fiquei com tua mulher. Depois da cachaçada. Tu és um corvo. Repetiu de novo o grande amigo se pabulando. Não tem nem tamanho. Mas sabe fazer umas posições. Duas as mulheres aos beijos. Lá encruzilhada. Pomba gira. Sete saia. Baixa, embriagada. Manifestada. A hora. Ela levanta uma pedra mais pesada do que ela. Pede cigarro, se vela para ir embora. Mastiga carto de vidro. Entorna um litroso de cachaça. Bem no centro da encruzilhada. O semacumurado parece papa. Vampira astral faz oral na encruzilhada. Dentro da carteira um peito de alho. Minha coluna dói. Será que estou sendo sugado? Poeta marginalizado. Poesia de finado. Aqui no bairro do Salgado. Com cem mil habitantes. Neste instante derramou-se sangue. Um homem com rosário no pescoço. Manico do Isário de novo. Assopra o foro na feira. Quem manda é o povo estourado. Esgoto a linha do trem foi cortada. Fuma a pedra anoiada. E toca o dinheiro sobre a calcinha direto na genitária. Alistair Crowley foi expulso da Itália. A face de uma velha casa. Bem ali ao lado da encruzilhada. Roubo de livros. Ladrão de espíritos. Nuvem negra fechada. Chove chuva pesada. Os ovos vão ao chão. Na encruzilhada. A oferenda está dada. Do futuro vejo o passado. Poeta torto. Poesia de finados. E o motoqueiro. Para as mulheres se mostravas. Leite para sucumbos beber. Na lua chega a derreter. Sangue para nesse plano permanecer. O demônio da minha mão pode comer. Briga de faca. Muito respeito nobre leitores ou leitoras. Ao cruzar uma encruzilhada. Ponto. Prado Ponte. Aplausos. 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 Inclusive. Falou. Eu ganhei no. Melisand. Capo Parib. Que agora a gente está na correria para a nacional. A gente está até a final né. Com o Guilherme. É. Foi o primeiro lugar. Foi o primeiro lugar aqui. E a gente vai reunir todos. Para uma grande final. Para a gente ir para a nacional agora. Para a gente ir para aumentar a poesia né. E essa poesia. Ela. Ela. Ela surgiu para mim. Assim como. O texto que eu li. Zaratustra. Surgiu como. Realmente uma libertação. Num. De dogmas. De. Conceitos. Que. Nós mesmos criamos. Tudo. E. Essa poesia se chama. Esfera interna. Eu. Perto de minhas razões interinas. Que vagam em minhas retinas. Ouço os gritos matinais dessas nuvens negras. Sobre a mesa. A sexta edição do livro de minha semana. Sobre a cama. Habitam todas as palavras rasuradas. Despadados pelo lençol. Resíduo de galopantes viagens interplanetárias. E. Neste momento. Que. Meu campo magnético cerebral. Revela. Tu. Não és nada. Até és. És uma fera. Amas. Ser fera. Odeias. Ser fera. Mas. Ser sua fera interna. Tu. Não és nada. Nem mesmo uma fera machucada. Sei. Sei. Sei que vejo as letras. Tanças com palavras. Ejaculas. Poemas. No entanto. Tu não és nada. Somente uma fera. Acostumásse a ser. E não adianta criar uma atmosfera imaculada. Andas como fera. Respiras como fera. Tu és uma fera. E mais nada. Só que tu és. Porque se ganaste com os gigantes mudanos. Os humanos te acusam de. anarchista. Comunista. Feminista. Varagarundo. Tommi, povo, escroto... Pagão. Elas gritam! Vai para a Cuba! Vai para a Norte! Se enquadre Se encaixe Estaristo Viva aquilo Viva assim Viva assado E tu Cansado Gritas Não Eu tô com a ferra, Caritas Que eu vou lá ser um lobo Sim Também és um lobo Que eu vou para outros Com a esperança de não ser mais fera Sei Sei que os presentes aqui Amam suas donzelas Sim Elas As madrugadas que são tuas Caminhando Com aquelas nuas Procurando mortal De doçura Putas fera Aceitas tua labuta Note Que a fera tem ralzura Sei que sucubiste os prazeres humanos Perdão Os presentes coitados Vocês também são fera Isso não é um engano A mente A mente não mente Sobre as da esfera Putas Tocenas, sumas, amiguinhas, margaritas Havagem, família, badão de firma Gato, cachorros, fartos, fortes, fortes, sinais E tu A fera Uma fera Que consome a própria carne E que lhe estranha Fácil e ceva Um dia A cada madrugada Um apocalipse A cada alvorada Um céu A cada bordo de chuva Se tu andas descalço Na calçada molhada E teus pés Acendem de livreada Tu és fera Se tu escuta As voces de alvoz Se tu escuta Dores de amores Tu és fera Que tu vai estar Porém Ele te chorar Mas como irá Se crias versos Um tormento Da alentro De tortura Pede doçura Mas tu te dá Um amado Com o fio da saudade Ou A sobriedade De Samael Tu é fera Aceite-se Não irás Para o céu Vejo eu Filho do carbono Irmão dos anjos Primo da lua Veja eu Que na amargura Consigo andar Sobre meus pés Tornos Há comprovações Científicas Que dizem Que o verbo Não é um troço Se não me chorar Por que o senhor É afinal Você é humano normal Vera Vera tu és E sempre será Vera Eu sou Inca Vou mudar Mesmo que tu mandes Mesmo que tu mandes Ou não tenhas Nenhum Vintém Se acaso Caminham Arrumares Alguns Efêns Aceita Tu és fera Meu bem Tu és fera Meu mal Tu és fera Tu não és normal És um animal É a esfera Todo dia será normal Espera os teus carnavais Espera a abundância De esperança De o dia Voltar a ser criança Salve meus amigos Quem te ama Também é fera Que ele odeia Espera na espreita Pobre fera Não sabe o que é ordem natural Ela acredita Que o amor ao próximo É um universo Pobre animal Passa no meu coração Transcrição e Legendas Pedro Negri